Olá, meu nome é Hermes, se você tá bem, se você tá legal, quero saber. Vamos falar um pouquinho mais sobre a Austrália? Pois é, eu sempre falo coisas maravilhosas da Austrália, mas ó, nem tudo aqui é um mar de rosas. Ora as bolas, mas por que eu tô falando isso? Porque a Austrália também tem problema como outros países, então é normal falar de problemas da Austrália. Problemas. Gostei disso, hein? Problemas da Austrália. Bom, a Austrália sempre tá classificada como um dos melhores países do mundo pra se viver. Eu nunca vi uma cidade da Austrália ficar em primeiro lugar, mas sempre fica em segundo, quarto e por aí vai. Mas ter algumas das cidades consideradas como uma das melhores cidades do mundo, fazer com que a Austrália seja um dos melhores países do mundo pra se viver, já é uma coisa fantástica, né? Porém, apesar disso, a Austrália não tá livre de problemas. Não tá mesmo. E eu não vou ficar falando de um milhão de problemas, porque essa não é a minha intenção, pelo menos nesse vídeo. Não estou na vibe de ficar criticando. Porém, eu recebi algumas perguntas e era uma coisa do tipo assim, Na Austrália tem mendigos? Gente, pasmem, mas tem. E tem bastante, viu? Claro, eu vou me basear mais uma vez por Sidney, que é a cidade onde eu moro. Primeiro, você não pode comparar o que acontece com Sidney com outra grande capital do Brasil. Até porque seria injusto, não é? Pois é, mas acontece que Sidney tem esse problema sim. E você sabe que é uma coisa bastante curiosa? Sabe por quê? Aqui você acaba encontrando alguns mendigos sim. Principalmente no centro da cidade. Mas uma coisa que me chamou muito a atenção logo quando eu cheguei aqui em Sidney, foi a quantidade absurda de gente na rua pedindo dinheiro. Olha, eu vou me basear pro São Paulo. Não tem nada a ver com o que você vê em São Paulo, tá? Gente naquele estado de miséria absoluta, enfim, que chega a dar dó. E a gente sabe que isso também acontece, porque no Brasil você não tem possibilidade algumas vezes. Então, não sobra muitas possibilidades além de morar na rua. Mas aqui na Austrália isso é uma coisa um tanto quanto peculiar, porque o governo australiano ajuda demais o povo da Austrália. Quando eu falo povo australiano, eu tô falando australiano, tá? Aquele australiano que tem a nacionalidade australiana. Porque esse sim tem todos os direitos que o governo pode oferecer em alguns casos de pobreza absoluta. Pois é. E aí fica a pergunta, poxa, se o governo ajuda, por que essas pessoas estão na rua? Olha, eu não vou ficar acusando o governo porque eu não acho que é culpa seja deles não, tá? Porque se você tem essa possibilidade de conseguir uma ajuda do governo, se você tem a possibilidade de encontrar emprego, de tentar fazer alguma coisa, essas pessoas que moram na rua estão lá porque querem. Pelo menos é essa a conclusão que eu chego. Eu posso estar muito errado, mas não faz sentido. Por que eu tô te falando isso? Eu vou retomar o assunto de mendigo. Quando você chega na Austrália como estudante, é claro que você tem uma condição um tanto quanto privilegiada. Afinal de contas, você teve possibilidades de juntar grana pra viajar, pagar o seu visto, pagar o seu curso e tudo isso. E você também teve que provar que você tem dinheiro suficiente pra morar na Austrália no período que você estiver estudando. Mas vamos parar pra pensar de uma forma bem pura, de uma forma bem básica, o beabá mesmo. Você chega na Austrália não falando o mesmo inglês que eles, não tendo a mesma oportunidade, não tendo a cidadania australiana e mesmo assim, com o visto de estudante, você pode trabalhar uma média de 20 horas por semana. Com todas essas dificuldades, é fácil conseguir emprego aqui. Não é fácil daquela coisa assim, emprego vai cair do céu e amanhã você vai estar trabalhando. Não. Mas se você procurar, se você batalhar, se você for em lojas, se você pedir, mostrar que você tem interesse, deixar seu currículo, ou fizer alguns cursos que não custam tão caro, você vai acabar conseguindo emprego sim. Então, se essas pessoas, com todas essas dificuldades, com tudo isso que tem pra atrapalhar, conseguem emprego, como é que um cidadão australiano não consegue emprego? Como é que um cidadão australiano consegue ser mendigo? Bom, o que eu já ouvi de muitos australianos é que a grande maioria das pessoas que estão na rua são pessoas que têm algum problema com algum tipo de droga, por isso que são mentalmente meio perturbadas, e na grande maioria são pessoas perturbadas mentalmente sim. Aí eu não tô entrando no quesito drogas, tá? O que você vê, basicamente, são muitas pessoas... Eu não vou falar louca, porque eu não acho que essa seja a palavra correta. Mas são pessoas perturbadas. São pessoas que não estão no estado de coerência, como a gente tá acostumado a ver no dia a dia. E aí outra coisa que é muito engraçado é que essas pessoas estão nas ruas, mas elas não são levadas pra manicômio. Aliás, eu nunca ouvi falar nessa palavra aqui na Austrália. Eu não acho que eles têm um manicômio. Porque como é que a gente prova que uma pessoa é maluca? Claro que as pessoas que estudam psicologia, psiquiatria, pode falar que uma pessoa não está no seu estado natural e isso passa a ser loucura. Mas eu não acho que as pessoas aqui na Austrália sejam pré-julgadas por essa premissa. É a minha impressão. Eu posso estar muito errado. É a minha impressão. E aí por que o governo australiano não pega essas pessoas e não leva pra algum centro de recuperação ou pra tratar? Não sei. Não sei de verdade. Já ouvi falar, mas eu não sei se isso também é verdade, porque aqui tem muito me diz, que me diz, que me diz, gente falando de tudo, que todos os manicômios aqui foram fechados e que essas pessoas são jogadas na rua. Eu não acho que isso seja verdade. Eu acho que isso seria uma sandice. Mas eu também nunca ouvi falar de casa de manicômio, sanatório ou coisa parecida. Então, não sei sinceramente o que acontece. Mas por que eu estou te falando isso? Porque muita gente pensa que pelo fato da Austrália ser um país do primeiro mundo, um país rico, essas coisas não acontecem. E acontece sim. Aliás, outro fato curioso também, quando você acaba encontrando um mendigo na rua, se eles pararem na frente de uma vitrine de uma loja, a polícia não pode tocar essas pessoas. Sabe por quê? Porque eles são seres humanos. Eles não podem ser tocados como cachorros, como qualquer outro tipo de animal. E aí é curioso, você passa por umas lojas super chiques, super bonitas, e de repente você vê mantas, cobertores, travesseiro. Uma mini casinha mesmo, na frente daquela vitrine com uma pessoa morando. É muito estranho, é muito esquisito. Coisa que a gente não ia ver no Brasil. Porque se isso acontece na frente de uma loja, na frente de um prédio, as pessoas iam acabar enxotando esses mendigos como se eles fossem coisas, como se eles fossem animais. Coisa que eu acho muito legal aqui da Austrália, mostrar o respeito pelo ser humano. Mas também eu acho muito esquisito, porque é muito incoerente você estar passando em um lugar super chique, com lojas super carérrimas mesmo, e mendigos na porta. Você não vai ver o tempo todo, mas você vai ver sim, pelo menos umas duas, três vezes por dia. Eu, no meu primeiro dia que eu cheguei na Austrália, eu fui abordado por um velhinho, que aliás, continua fazendo essa palhaçada no centro aqui de Sydney. Ele chegou com uma cara de dó pra mim, todo coitadinho, me pedindo dois dólares. Eu olhei pra ele e a primeira coisa que eu pensei, eu falei, poxa, mas dois dólares desmola? Mas isso é caro pra caramba. Eu só olhei pra ele e falei, eu não falo inglês. O velhinho não começou a me xingar de tudo quanto é nome? Aí eu mostrei que eu falava inglês sim, né? Porque ele me xingou de tanto, mas tanto, tanto nome feio, que eu não sei como é que eu não dei na cara dele. Na hora eu pensei, bom, eu sou estudante, eu sou turista, aí eu vou acabar tendo problema. Mas eu só sei que eu xinguei ele de nomes muito piores, em inglês e português. Coitado do velho, né? E chamei a polícia e sabe o que aconteceu? Nada. Eles me falaram que eu tinha que simplesmente não dar bola pra ele, porque ele era um cara meio maluco. Como assim um cara meio maluco? Como é que um cara meio maluco pode ficar parando você na rua e ficar pedindo esmola e se você não dá, ficar te xingando? Enfim, são coisas que não dá pra entender, mas aconteceu comigo sim. E além disso, é muito normal você ver numa loja aqui super famosa, chamada Meier, tem uma vitrine bem legal na frente, enorme. E tem um senhor que é mendigo e ele tá sempre morando na frente dessa vitrine. Uma coisa muito esquisita pra gente. Mas é a casa dele. Então, é normal, tá? Como, por exemplo, tem uma japonesa muito, muito, muito esquisitíssima que fica na frente da Wiener Station. É uma estação de trem. E ela fica parada, olhando com cara de ué pra todo mundo, fazendo... Só que, pelo menos, ela não pede dinheiro. Mas você vê que é uma pessoa perturbada e que tá sempre ali. Então essas coisas acontecem, acontecem muito. Se dá pra resolver isso, não sei, eu não sei, porque aqui parece que as pessoas não ligam muito pra isso. Sidney tem um pulsar meio de São Paulo, um pulsar de Nova York, onde as coisas acontecem de forma tudo muito rápida. Sidney não é essa cidade pacata que a gente imagina, de praia, não. É uma cidade extremamente cosmopolita. Claro que tem praia. Mas é extremamente cosmopolita, onde tudo é muito rápido, tudo é muito ágil. As pessoas não param pra prestar atenção nas outras. Então você acaba nem reparando nessas pessoas meio desorientadas, ou nessas pessoas menos abastadas, mas enfim. Só que pra gente que vem de um país onde a pobreza absoluta é uma coisa tão evidente, chegar aqui e ver um lugar tão lindo, tão maravilhoso, com vitrines tipo Dior, Chanel e... Salvatore e mendigos na frente, é muito esquisito. É muito esquisito mesmo. Então, respondendo a pergunta dessas pessoas que sempre quiseram saber se existe mendigo aqui na Austrália, existe sim, que é uma pena, né? Eu espero que um dia o governo daqui consiga resolver esse problema, porque o que eu percebo é que aumenta cada vez mais a quantidade de mendigos na rua, tá? Mas, sinceramente, não faz sentido mesmo. Se você tem força de vontade, você consegue emprego na Austrália, mas consegue sim. Então é isso, espero que eu tenha respondido a sua pergunta. Não sei se te deixei com mais dúvidas, mas é isso aí. É isso, muito obrigado pela sua audiência, espero que você tenha gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Namastê, bitch. Tchau.